É como se de repente as nuvens do céu sumissem E do azul se ouvisse uma voz É como se de repente as crianças do mundo sorrissem Espalhando alegria entre nós É como se de repente um buraco negro explodisse E então surgisse a luz É como se de repente quando o nosso mundo caísse Um anjo bom descesse E ajudasse a carregar a nossa cruz É como quando a chuva cai É como quando o sol se põe É como quando o vento vai É como a lua É como se chovesse dinheiro do céu É como se jorrasse uma ponte de mel É como se de repente cada canto do quarto abrisse E os quatro cantos do mundo surgissem pra nós É como quando a lua É como quando a chuva cai É como quando o sol se põe É como quando o vento vai É como a lua É como se chovesse dinheiro do céu É como se jorrasse uma fonte de mel É como se de repente quando a palma da mão abrisse Tudo se permitisse Como se de repente a gente caminhasse ao palmo do chão Mágica 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 É como se de repente a gente caminhasse ao palmo do chão É como se de repente quando a gente se arrependesse Tudo se desfizesse E fosse fácil começar outra vez E quando tudo não mais tivesse sentido Nos fosse concedido num lapso de tempo brincar de Deus Mágica 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 Amém. Amém. Amém.